Demônio e as tentações internais, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do fregão se animarem para vencer. Todos os mares humanos, se modernos e retiram, digam-nos a que retiram, e digam-nos os padrões. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do fregão se animarem para vencer. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do fregão se animarem para vencer. Glória ao Pai, e ao vivo, e ao Espírito Santo, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do fregão se animarem para vencer.